É paixão, com essa eu vou beber Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É curar dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido É do Magalhães ao vivo pra você Arrocha aí Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É curar dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É curar dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Essa é pra sofrer É do Magalhães, falando de amor A noite passada você me ligou A história era a mesma, não acreditei O amor criou asas, você já passou Agora nem sei porque foi que te amei A solidão outra vez te incomoda Você vem de volta buscando por mim Nenhuma palavra da sua boca De novo me faz te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas que bom acabou Não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer que não me faz falta Apenas você tem saudades de nós Quem eu amei também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas que bom acabou Não lembres de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer que não me faz falta Apenas você tem saudades de nós Quem eu amei também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Quem eu amei também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim A noite passada você me ligou A história era a mesma Não acreditei O que machuca não é só perder a pessoa É ver ela nos braços de olho Hoje meu único amigo é o guarda-mapo Ele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te traí e troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de bronca eu não aguento E ver outro E ver outro em pé do seu lado Feliz e de bater o passado Edu Magalhães O fenômeno do Arrocha Falando de amor Fui fraco Te traí e troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de bronca eu não aguento E ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de bronca eu não aguento E ver outro em pé do seu lado Feliz e de bater o passado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de bronca eu não aguento E ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de bronca eu não aguento E ver outro em pé do seu lado Feliz e de bater o passado E ver outro em pé do seu lado 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 Saudade não desfaça Se não é seu beijo E ver outro em pé do seu lado 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 Solteiro de verdade É aquele que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô tosendo pra noite acabar Um tem ressargo, o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Solteiro de verdade, é aquele que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô tosendo pra noite acabar Um tem ressargo, o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Eu sou uma fraude Essa daqui eu quero dedicar especialmente aos raparigueiros do meu Brasil Edu Magalhães, o cantor da rapariga oficial, meu filho Essa daí tá estourada no YouTube Vá baixando, vá conferindo aí Amor de rapariga custa mais barato Puxa Juni Max, é ser sucesso E eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou lá casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu me dei mal Confiei na mulher e não na rapariga E sem saber que em casa é que estava bandida Quem me ama mora lá no cabaré Pois é, mas veja só A rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga A mulher te engana e a rapariga quem te ama Eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou lá casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou lá casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei que amor de rapariga custa mais barato E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga A mulher te engana e a rapariga quem te ama Eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou lá casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei que amor de rapariga custa mais barato E amor de rapariga custa mais barato E amor de rapariga custa mais barato Não se engane não Essa é pros casais apaixonados aí Quando você me toca não te pia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Toma quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa Que saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Menos um casal No balanço Toma quem doer Vou indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair 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 Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse rosto eu saí DJ aumenta o som e bota pra quebrar Que o novo fenômeno do Arrocha agora vai cantar DJ aumenta o som e bota pra quebrar Que as gatinhas tão doidinhas para requebrar Vai, vai, requebrando vai E põe a mão na cinturinha e vai dar cena, vai Vai, vai, requebrando vai E põe a mão no umbiguinho que eu vou cantando mais Vai, vai, requebrando vai E põe a mão na cinturinha e vai dar cena mais Vai, vai, requebrando vai E põe a mão no umbiguinho que eu vou cantando mais Bora, bora, rocha aí As mulheres apaixonadas vão mexer aqui, vai DJ aumenta o som e bota pra torar Que o novo fenômeno do Arrocha agora vai cantar DJ aumenta o som e bota pra quebrar Que as gatinhas tão doidinhas para requebrar Vai, vai, requebrando vai E põe a mão no umbiguinho que eu vou cantando mais Vai, vai, requebrando vai E põe a mão no umbiguinho que eu vou cantando mais Arrocha, arrocha, arrocha Aqui é o vestido pra moça E vem chegando mais sucesso pro meu povo apaixonado aí Não sei se vai dar pra te esquecer Teu amor ficou em mim Teu amor ficou em mim Isso jamais vai ter fim Não quero outro alguém no seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que eu sinto por você Longe do seu olhar Sem ao menos manter de força Eu queria ao menos dizer Que te amo O sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil é viver assim Volta pra mim Eu jamais senti por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim Respeito de você Do seu amor Não me faz enlouquecer Pensando em você É teu amor que me deixa assim E longe do seu olhar E longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Eu queria ao menos dizer Que te amo E o sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil é viver assim Volta pra mim A você eu me entreguei Por você já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você não valeu Saiba que eu sempre serei seu 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 eterno apaixonado Amor E longe do teu Eu queria ao menos dizer Que te amo E o sonho seria real Te beijar seria falta Difícil é viver assim Volta pra mim Você dançar bem agarradinho Alô meu povo apaixonado do Brasil Edu Bagalhães e o Fenômeno do Arrocha Agora vai cantar Essa música especialmente Aos casais apaixonados Eu e meu tecladista Júlio Max Vamos fazer vocês sofrerem A partir de agora Mais ou menos assim Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Ainda estou aí Dentro do seu coração Na foto que Você não apagou A legenda que Falava de amor Escute o seu coração Por favor Se não for eu Vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor Deu É do Magalhães e o Fenômeno do Arrocha Na foto que Você não apagou Na legenda que Falava de amor Escute o seu coração Por favor Se não for eu Se não for eu Vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar Não dá pra acreditar Não consigo entender Como te perdi Me trocar Me trocar Me trocar por outro Pra fazer ciúmes Por aí O seu vizinho O seu vizinho O seu vizinho me falou De você Como estar agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você Meu amor Continua o mesmo Eu vou vender meu cargo E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido E agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido E agora vem me ver O seu vizinho me falou De você Como estar agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você Meu amor Continua o mesmo Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido E agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido E agora vem me ver Essa canção é uma das músicas Mais regravada Regravada pelo fenômeno E do Arrocha Sucesso em todo o Brasil Dá um abraço especial O meu amigo Compositor estourado João Novela Ela diz É doca Maranhão Obrigado aí Por essa canção maravilhosa Meu parceiro Mais ou menos assim Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Com alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas só que meu papel De homem eu sempre fiz E os nossos erros Ninguém vai apagar Mas há de quem errar Não viverá feliz A honra é você E vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que... Alguém que me entreguei De todo, de todo, de todo o coração Chama! Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas só que meu papel De homem eu sempre fiz E os nossos erros Ninguém vai apagar Mas há de quem errar Não viverá feliz A outra é você Quem vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Hoje já quebrei meu juramento Fazendo Bora Júlio Márcio Júlio Márcio Júlio Márcio Paixão Eu vivo pra você Eu vivo pra você Todo mundo entender Essa canção é boa de mais uma puta menina Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Bem que preciso, vou ser bem perto É o que preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tempo Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Aqui Bem que preciso E aí Desapaixonando meu Brasil O seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Cuida de mim É do Magalhães Especialmente a vaquerama Do meu Brasil Beba e cachaceiro Apanchou Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto Uma esperança Acende a luz do meu coração Tua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem céu cheio Perfume de sedução E nesta noite Embriagante Até a lua que é você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio Repete seu nome Repete seu nome Meu desejo Só quer teu calor Em perfeito Sou carbo Sou homem Me alimento Só do seu amor Do teu amor Do teu amor Agora inverno Agora inverno No meu peito E vontade Se chorar O céu e a terra Que se juntam Porque eu não posso Mais te amar Louro e vivo Entre perguntas Sem respostas Para me dar E nesta noite Embriagante Até a lua Que é você aqui Paixão a gente Não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio Repete seu nome Meu desejo Só quer teu calor Em perfeito Sou carbo Sou homem Me alimento Só do seu amor Do teu amor É pra você sofrer, meu O nome é de H&M Estúdio Gravando no ouvido Agora eu vou sofrer Os virideiros aí do meu Brasil Tô mostrando de bom lugar Maranhão Alô, Adriano Lima Complicou demais O que você fez comigo Meu Deus, será castigo A falta que você me faz Complicou demais O nosso amor O nosso amor era eterno Não tem verão 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 Eu sempre irei te amar Um dia Eu vou estar em outra estrada Caminhando sem saber Caminhando sem saber quando voltar Eu vou estar em outra estrada Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Sem destino Sem destino algum O nosso amor era perfeito Acabou, não teve jeito E você me desprezou Complicou demais Complicou demais A falta que você me faz 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 Complicou demais Complicou demais O nosso amor era eterno Não tem verão Não tem verão Não tem verão Não tem verão Eu sempre irei te amar Eu sempre irei te amar Um dia Quando você acordar Que não vai me encontrar Eu vou estar em outra estrada Caminhando sem parada Sem saber quando voltar Eu vou seguir o meu caminho Sem destino algum O nosso amor era perfeito Acabou, não teve jeito E você me desprezou Eu vou seguir o meu caminho Sem destino algum O nosso amor era perfeito Acabou, não teve jeito E você me desprezou O nosso amor era perfeito Acabou, não teve jeito Acabou, não teve jeito E você me desprezou Acabou, não teve jeito 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 E você me desprezou Acabou, não teve jeito Acabou, não teve jeito Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri